Nossa, que quente tá aqui, hein? É isso aí, amor. Tá tão calor que eu tô com vontade na piscina. É, bora ir lá na piscina nadar um pouco e... Ué, que barulho é esse? Ah, eu não sei, amor. Eu tô com medo. Eu também, meu Deus do céu. Nanananananana. Dos criadores de Os Bichos do Zoo de Curitiba, nós apresentamos... Família Lima, o filme. Aliás, aqui é o Doc falando, eu tô aqui embaixo, mas é que esse filme vai ter romance e aventura, então eu te espero. Em abril de 2024, apenas nesse canal do YouTube. Probe. Tchau, tchau. Obrigado.